O que é que eu passo? Eu sinto o seu cheiro O que é que eu passo? Eu sinto o seu gosto O que é que eu passo? Eu tenho saudade Tô orgulhado nessa tua compragem Sei que acabou, mas o meu coração ainda tem resquícios de amor De amor, em nome do que a gente já viveu Mais uma boa, amor meu Se quer partir, vai me deixando aos poucos Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Se quer partir, vai me deixando aos poucos Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Galo C.D. C.B. Potência O que é que eu passo? Eu sinto o seu cheiro O que é que eu passo? Eu sinto o seu gosto O que é que eu passo? Eu tenho saudade Tô orgulhado nessa tua compragem Sei que acabou, mas o meu coração ainda tem resquícios de amor De amor, em nome do que a gente já viveu Mais uma boa, amor meu Se quer partir, vai me deixando aos poucos Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Se quer partir, vai me deixando aos poucos Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo Se não eu fico louco, sou dependente do seu corpo